Amém E tem um cara aqui Com soma de neva cheia de desejo Antinha não ocultou, só quer mais muitos beijos Eu quero ver só as mulheres que estão Apaixonadas e solteiras aqui em Manaus, hein? Vamos celular Falou de se roubar Bebe todas pra poder ligar Perdi o grande amor Perdi o que fazer Amigo, outro, todo, ninguém quer te dizer Mandar um pedaço e um beijo meu Vem lá no prédio, já já nasceu Não abri a porta, não tem celular Eu só tenho jeito que eu não me lembrei Mas não assustou, disse que eu tô Que eu quero ver já vai chorar Diga por favor Vamos ali no ar E tem um cara aqui Com soma de neva que ele Diga ela o que gosta que ela é mais As coisas quando vocês fazem assim, Eu quero ver Eu quero ver